Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre três séries que eu mais gostei de assistir no Netflix, tá? Então vai ser o top 3. Espero que você goste dessas séries que eu vou indicar. Elas são originais, todas do Netflix, então se você tiver uma conta no Netflix, você vai conseguir assistir essas três séries super tranquilo, do início ao fim. Então vamos começar o número 3. Esse seriado Get Down, ele é uma série que é muito maneira no Netflix, ela tem duas temporadas e é muito legal mesmo. Conta a história do começo do Hip Hop, do Rap nos Estados Unidos, então na época da opressão, que tinha guerra, bombardeio lá no bairro do Brooklyn. É muito boa essa história e vale a pena você acompanhar a trajetória da Marlin, que quer ser cantora de Soul e assim, é muito maneiro. Esse seriado pra mim fica no top 3 dessa lista. E agora eu vou falar, sem muita mais demora, o top 2, o seriado número 2, que eu mais gosto de assistir no Netflix. é o número 2 da minha lista. Esse seriado, ele é muito legal. Eu, na realidade, comecei a assistir ele porque eu gosto muito da Winona Ryder. Então eu quis ver um seriado que ela tava atuando depois de muito tempo, depois de várias polêmicas aí na vida dela pessoal. E eu gostei muito do seriado. O enredo da história é muito legal. O filho dela, o mais novo, some, vai pro mundo paralelo e o restante da história, se você ainda não assistiu, eu não vou fazer spoiler. Vale a pena você assistir que você vai gostar pra caramba desse seriado. Mas eu já quero deixar uma observação. O seriado, Strange Things, eu gostei mais da primeira temporada. A segunda temporada eu não gostei tanto. Eu gostei mais da primeira temporada. Eu achei a primeira temporada muito mais, assim, sensacional. O enredo, o clima muito mais, assim, show. Vale a pena você conferir. Deixa o comentário aí embaixo se você já assistiu essa temporada. Se tem alguma também temporada muito maneira no Netflix, deixa o comentário aí pra eu poder assistir. Eu também já vou dar um bônus especial nesse top 3, tá? Eu gostei muito do Jessica Jones. Todos os heróis da Marvel que tem no Netflix, eu já vi todos os seriados e eu gostei muito, 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 muito maneiro. Pra finalizar o top 1. Esse seriado, eu assisti o primeiro episódio, aí eu achei que não ia, assim, dar muito pé, de eu fazer maratona com ele, de eu ficar assistindo direto. Aí, no final do primeiro episódio, já, tipo, a série já tinha me prendido e eu já comecei a ver o segundo episódio, o terceiro. Quando eu vi, eu matei essa temporada em menos de cinco dias. É o Hamlock Grove. Esse seriado conta a história de amizade entre um vampiro e um lobo, de uma família aí muito louca. A mãe do vampiro é uma monstra lá, assassina. E tem a irmã dele, que é uma mutante, que no final da história você vai se surpreender aí com o final dela, da terceira temporada. Espero que façam logo a Netflix, a quarta temporada, que esse seriado é muito legal mesmo. Vale a pena você conferir, assistir aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu top 3 de seriados preferidos. Espero que você já tenha assistido algum deles. Se você não assistiu nenhum desses seriados que eu falei, corre agora pro Netflix, mais próximo que você tiver a conta, né? Se você não tiver uma conta do Netflix na sua casa, vai na casa de algum amigo, hackeia a conta dele e bota no teu smartphone. Enfim, vale a pena você assistir os seriados do Netflix, principalmente os originais, que são muito legais. São seriados que estão trazendo, tipo assim, uma tiragem super diferente do que a gente costuma ver casualmente no dia a dia aí, na TV aberta e também nas TVs fechadas, como TV a cabo. Tchau! Se inscreve no canal, espero seu like nesse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!